Fala rapaziada, Link aqui na área trazendo o segundo vídeo de hoje. Vai demorar né, na verdade demorou um pouquinho mais esse vídeo aqui, porque a energia acabou na hora que eu tava começando a gravar. Então no vídeo de hoje aqui a gente vai ter 3 DMEs, a gente teve aqui o flashback do Lukas Piszczek, que por fora da carta é uma carta muito interessante. A gente teve o DME VoltaFootball, que te dá um mega pacote, é interessante também, e a gente teve os grandes confrontos. Eu vou tá abrindo aqui primeiramente os grandes confrontos pra eu mostrar pra vocês, vou mostrar a resolução mais em conta do momento de todos esses aqui, lá no meu Instagram, tá galera? Então assim, se vocês quiserem ver tá lá no Instagram pro vídeo não ficar grande demais. Saiu Dinamarca e Suíça com um pacote silver né, um pacote prata, esse aqui foi o único que eu errei, Itália e Grécia a gente acertou, só que tá pedindo uma coisa muito ampla galera, uma classificação geral só 72, então provavelmente prata que vai tá mais valorizado aqui nesse DME da Grécia. A gente acertou que também Noruega e Espanha, que esse aqui pode até dar uma valorizada viu rapaziada, por quê? Vou mostrar aqui pra vocês, que aqui tá pedindo pelo menos 5 jogadores raros e no mínimo 6 ouro, então Noruega e Espanha pode sim dar uma valorizada. Como o overall é só 75, provavelmente jogador ouro comum que valorizou mais. E aqui o que na minha opinião que mais pode valorizar que é França e Turquia, por quê? Porque tá pedindo aqui ó, ligas no mínimo 4, tá pedindo todos os ouro né, os investimentos sempre são passados com jogadores ouro, então eu acredito que esse aqui seja o que mais dê lucro, pra quem investiu nesse aqui, provavelmente vai ter um retorno legal aqui, principalmente nos ouro comum. Então a gente acertou 3 de 4 né, foi até interessante. Vou mostrar pra vocês aqui agora o DME volta, o DME volta que ele é composto por apenas 1 DME, aqui na solução eu tô falando que tá saindo 5K só, eu acho que vai sair mais. Por quê? Porque tá pedindo aí 10 jogadores ouro, raro no mínimo 3, o mesmo clube no máximo 4, 3 na verdade também, mesma nacionalidade no máximo 5. A química, 75 e só, não tá pedindo nada tão específico. Então assim, é um DME que dá um pacote até interessante. Aqui tem um jogador da Premier League pré-fixado aqui, porém é possível fazer sem usar ninguém da Premier League. Pra quem quiser fazer uma tradezinha ou coisa do tipo, talvez jogadores da Premier League que estejam fazendo link direto com esse jogador aqui, dê alguma coisa de interessante, mas nada mais que isso. Pessoal, o Kik fez aqui, usou a Liga da Argentina com a Liga do México, acho que foi isso mesmo, ou tudo, a Liga do México aqui, conseguiu fazer de boa, bem baratinho, 4, 750 PS, 4, 6, 350 Xbox, 6K no PC. E se por acaso você fez esse DME, deixei na descrição quem você tirou. Caindo aqui agora no P-Check, é composto por duas resoluções, o total dele tá 141 mil coins PS4, 152 Xbox, 177 no PC, é um DME da Bundesliga que você vai precisar de uma classificação geral 85, a química 80, e uma classificação geral 85 onde você vai precisar de um informe e a química ali, 65 e a classificação 85 também, tá? Tá bem tranquilo de fazer na minha opinião, e vamos pra resolução mais em conta. O primeiro deles aqui, né, Bundesliga, tá saindo 66 mil coins PS4, 72 Xbox, 1, 83 no PC, e esses jogadores aí são os mais usados no momento, tá? É, não sei se vai chegar a valorizar algum, mas esses jogadores aqui são os que mais estão sendo usados aqui nesse momento. O segundo DME, galera, é esse aí, onde a gente precisa de um informe que tá sendo usado aqui o blind, né, o blind, classificação geral 85, a química 65, tá saindo 72 PS4, 77, Xbox, 88 no PC, e acho que tá até de boa, né, pra se fazer. Agora vamos ver se vale a pena, se o cara é o bichão mesmo, e agora como é que escreve o nome dele, hein, Pischek, eu acho que não é assim não, mano. Olha só, rapaz, né, que eu acertei mesmo. 148 mil coins que eu tô falando aqui, ele tem 83 de velocidade, 74 de chute, 83 de passe, 83 de drible, 86 de defesa, 84 de físico, melhor carta pra ele ali provavelmente é a âncora. Ele tem 2 de skill, 4 de perna ruim, ele é média no defesa e média no ataque, aí já deu uma quebrada, hein. A aceleração dele aqui, até razoável, né, mas aceleração 79, só o sprint speed 85, então esse pace aqui é meio que mentiroso. Parte de chute dele, só o chute power que é legal, cruzamento é 90, é interessante, passo curto legal, mas a precisão da falta ruim, passo longo 79 mais ou menos. Parte de agilidade ali, a compostura aqui, a reação dele é 93, reação aqui é um negócio muito importante, né, interceptação 87, cabeçada 82, defesa 86, carrinho aqui 87, pulo 88, estamina 80, não tão boa, força 88, agressividade 89. Então, assim, a melhor carta pra ele, na minha opinião, seria essa aqui, âncora, porque ele vai ficar com tudo mais de 90 aqui, ele vai correr mais, né, vai pra 87 de velocidade, 95 de defesa 89 de físico. Então, acho que ele fica muito, muito, muito bom, galera, agressividade de 99, é, pra quem vai falar, vou usar sombra, sombra não vira tanto, tá, galera, porque senão aproveita aqui a parte de físico dele. Então, o âncora aqui pra ele é a melhor carta, vocês estão vendo que ele fica muito, muito bom. Por 141 mil coins, eu acho que não tem outro lateral lá, né, só tem um Kimmich. Então, assim, cara, 140k, velho, é puxado, tá, é muita grana. Então, assim, ó, eu faria somente se você for jogar com um desliga do começo ao fim do FIFA, só, só, só. Se você for olhar aqui, ó, por acaso, se você quiser trocar de, de, de liga, não é tão bom, tá, porque ele só dá entrosamento ali em link verde com o Hamels e com o Sancho, né. Então, assim, cara, você tem que ter isso na sua mente, tá, você só vai, você vai ter que jogar com um desliga do começo ao fim. Se você jogar com um desliga praticamente do começo ao fim, ou pelo menos uns três meses, não tiver pretensão de mudar, vale a pena tá fazendo. Agora, se não for, mano, eu não animaria a fazer, não. Vou colocar aqui por ordem de preço pra vocês verem, ele é o mais caro disparado. E a gente não tem outro, né, a gente tem o Mbabu aqui, mas o Mbabu não dá nem pra comparar, né, galera. O drible é menor, a defesa é menor, o físico é menor. Então, não tem outro, tá, galera, não tem outro, realmente não tem outro, ele é muito bom. Mas, assim, eu só faria nessa forma, porque, por exemplo, você faz o cara agora, você vai no negócio e fala, ah, não quero, quero jogar com a Premier League, quer colocar o Walker lá, e você jogou 143 mil coins no lixo, tá. Então, assim, se você for jogar com um desliga, vale, velho, é disparado melhor, não tem nem comparação, né. O Mbabu, aqui, por exemplo, que tá 91 aqui, ele, né, que é o overall 77 só, vocês veem aqui que o chute dele é pior, o cruzamento é pior, aqui tudo é pior, mesmo se você colocar uma cartinha nele aqui de sentinela, que dá tudo aqui, ele não chega perto na defesa jamais do outro lá, tá. Então, assim, galera, vale a pena, na minha opinião, se você jogar só com a bundesliga, tá. Eu vou ficando por aqui, então, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa nos comentários aí se você curtiu, se você acha alguma coisa do Pichek e tudo mais, e é nóis, quer um abraço e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho